Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem o nome e o gemido safado, junto dos que vicia quem ela quiser Ela é linda, com jeito seduzente, olha amiga, é sempre o perigo de mulher E cair nesse teu golpe seguro, vai querer cair de novo e ela eu boto o pé Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem o nome e o gemido safado, junto dos que vicia quem ela quiser Ela é linda, com jeito seduzente, olha amiga, é sempre o perigo de mulher E cair nesse teu golpe seguro, vai querer cair de novo e ela eu boto o pé Ela é linda, joga a música Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem o nome e o gemido safado, junto dos que vicia quem ela quiser Ela é linda, de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer